Em viagem a Nova Iorque, o presidente Lula discursa amanhã na abertura da Assembleia Geral da ONU. Hoje ele se reúne com a presidente da Comissão Europeia, participa de eventos com Bill Clinton e Bill Gates. Bora Bill! Ontem na chamada Cúpula do Futuro, Lula citou a fome no mundo, as mudanças climáticas, cobrou reformas e disse faltar ambição e ousadia aos líderes mundiais. E por aqui, o Congresso tem o quê? Mais uma semaninha de descanso, João Pedro Mello. É como a sua rotina, né? É descanso direto. Descanso o tempo todo, sempre. Por que, JP? Porque o pessoal está dedicado às campanhas eleitorais, né? O pessoal está trabalhando nos estados, aquilo que a gente vem falando há pelo menos dois meses, né? Então, continua, não temos esforço concentrado ao longo dessa semana, essa é a proposta. De fato, dedicação às últimas semanas de campanha eleitoral. Bom, falando sobre o presidente Lula, ele está viajando, está em Nova Iorque, participando nesta terça-feira da Assembleia Geral da ONU. Por tradição, o discurso brasileiro sempre abre os trabalhos da Assembleia. E o tema neste ano será Unidade na Diversidade para a Promoção da Paz, do Desenvolvimento Sustentável e também da Dignidade Humana para Todos em toda parte. Antes disso, ontem, o chefe do Executivo participou da abertura da Cúpula do Futuro. Essa é uma cerimônia que antecede a Assembleia Geral e que foi convocada pelo secretário-geral da ONU, António Guterres. No discurso, Lula teve o microfone cortado após ultrapassar o tempo determinado de cinco minutos para a fala. No presidente do Brasil, questionou a existência do que chamou de duplos padrões e omissão diante de atrocidades por parte do Conselho de Segurança da ONU. Ele também afirmou o seguinte, que o sul global, do qual o país, ou seja, o Brasil, faz parte, está subrepresentado nesses fóruns internacionais, desconsiderando o atual peso político, econômico e demográfico. E aí, nesse momento, ele teve o microfone cortado. A gente vai ouvir um trechinho agora da fala do presidente Lula. A legitimidade do Conselho de Segurança encolhe a cada vez que ele aplica duplos padrões o seu MIT diante de atrocidades. As instituições de Badwood desconsideram as prioridades e a necessidade do mundo em desenvolvimento. O sul global não está representado de forma condizente com o seu atual peso político, econômico e demográfico. Eu agradeço o presidente da República Federal Federal do Brasil. Falou demais, né, JP? É, exatamente. Tipo, debate. Tempo esgotado. Acabou seu tempo, candidato. Acabou seu tempo, candidato, e foi isso. Cortaram o microfone, não teve volta ali para o presidente Lula concluir. E o detalhe era esse. Faltavam três frases ainda para ele terminar o discurso. E mesmo assim, ele continuou mesmo sem transmissão, o áudio, né, ali nos portais oficiais, na transmissão oficial das Nações Unidas, né. Ele concluiu esse discurso, mas o finalzinho, de fato, não foi transmitido. Hoje, o presidente Lula tem novos encontros, né, lá em Nova Iorque. Se reúne com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e devem tratar do acordo comercial do Mercosul com a União Europeia. Esse que é um acordo que está travado já há muito tempo. A gente falou aqui, em boa parte da programação já, sobre a contrariedade de alguns países europeus, como a França, a alguns trechos desse acordo que tratam, ou que trata, em uma parte também, da produção agrícola. Lula vai participar também de eventos organizados pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, e pela fundação de Bill Gates. Tudo isso nessa segunda-feira, amanhã, tem a Assembleia Geral, e a tendência de que ele volte ao Brasil na quarta-feira. A expectativa é de que, no discurso de amanhã, também, ele fale sobre a transição energética, mesmo em um momento considerado delicado para o Brasil. Brasil que viveu alguns extremos ao longo desse ano, né. As enchentes no Rio Grande do Sul, a seca, nesse período agora, com muitas queimadas. Então, o presidente tem que balancear o discurso dele a respeito desse assunto na Assembleia Geral da ONU. Agora, JP, não quero...